Do ano que eu irei pra GR6, que foi essa sequência de fatores, pai. Teve um dia que eu fui trabalhar, tava aí um parceirinho assim trabalhando, aí daqui a pouco o mano, aí, tal, 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 vem aqui na sala. O mano já voltou, tomando um cu, fui logo demitido dessa porra, não sei o que, já comecei a dar uma agonizada, falei, aí ele, você vai ser o próximo, fica nessa, hein, pá. Não deu outra. No mesmo dia? Passou mais uns 40 minutos, Ariel Denaro, vem, já fui pro RH então, pá, a empresa tá falhendo, uma na frente e outra atrás, aí tá tranquilo, fui embora. Ah, você não conheceu do seu direito? Naquele dia eu abri um, não, não recebi nada, uma na frente e outra atrás, pai, isso aí já dura e louco num ódio, trava aí, piquei seis meses, tava próximo do seguro-desemprego. Ah, caralho. Tipo, ia ficar tranquilo se o bagulho me demitisse depois, que aí eu ia ter um tempo pra focar no funk, tá ligado, irmão? O bagulho eu já tava com esse foco na mente, conseguiu o seguro-desemprego e focar mais no funk. Aí pra você ver como Deus é bom. Ele falou, não vai ser pelo seguro-desemprego que você vai pra não, mano, vai ser pelo emprego mesmo. Já me colocou pra ir pra casa, voltei pra casa triste. Passei na quebrada, tipo, truquei umas ideias com os amigos, voltei pra casa, abri o Facebook, tava lá, neca o coelho. Eu nem conheci esse cara. O Barba Roiva. É. Aí. Neca da hora. Tem uma festa aqui, quer cantar e pá? Falei, oxe. Ô, tudo bem, amigão? Nós, lógico que eu quero. Como que é? Não. Fala aí qual é o seu preço? Falei, não, é cem real pra eu cantar, que eu tava duro e louco ainda. Falei, não posso chutar alto, né? Caralho. Se não, não vai. Ele, não, cem real não dá, mano. Cem real o orçamento já tá estourado, a festa é aqui na CZ Fredo, tal, tal, tal. Vai ser nenhum bagulho, num sítio, nenhum bagulho louco, vai ter um monte de... Falei, ah... Vamo aí, né? Foi quanto esse cachê? Foi nada, ó. Cheguei lá, cantei, não pôr fupor nenhum, o cara falou que não dava pra cantar sem. Falei, demorou, vamo aí. Cantei, pai. Nessa aí, tentei pleitear sem, mas não foi. Falei, vamo na raça. Nem cinquentinha? Nada. Na hora que o bagulho bateu, que eu cantei, moleque. Nossa, pode ir pra, mano, cê me manda bem. Eu tenho um som de carro e conheço logo de DJ Pereira, vou levar lá, pum. Aí trocou, pum, entrei pra GR6, passei sorrindo, foi o som que eu fiz pelo som de carro aí. Bagulho já entrei pra GR6, bagulho já começou a vender show, fui lá, mundão virou e tal, tal, tal. Mas é raro, caralho, mano. Ó o bagulho louco. Do dia que cê foi mandar ele embora, quanto tempo demorou pra você ir no Pereira, por exemplo? Pra ir no Pereira? Demorou um papo de uma semana, porque foi o dia que eu fui mandado embora, era pique quinta. Aí recebi, aceitei o bagulho pra ir pro baile, sexta-feira fui pro baile, cantei. O Neco já brisou em mim e já falou, não, semana que vem é nóis. Aí na outra semana, Pereira. Pereira embaçada, né? Aí gravei no Pereira, na hora que eu gravei no Pereira, pai, o bagulho eu tava, era a época de bagulho de Facebook. Ele postou o vídeo. Ele soltava as préviazinhas, né? Eu tinha tipo dois meio amigo, tipo dois meio amigo ali, só os conhecidos da quebrada ali mesmo. Na hora que ele soltou o vídeo já, só de solicitação que eu aceitei, viado. Tipo, né? Que nós quer ter um monte de amigo no Facebook, quando nós é pivetinho. Fica lotado. Nossa, o bagulho estrumbilhou meu Facebook. Você é louco, não tem nem palavra pra descrever. Eu já tava com dois, já fui parar pra 15 mil. Já, tipo, já tava com seguidores, né? Que seguidores era quando já lotava os amigos, aí ficava com seguidores, né? É. O bagulho já tava com seguidores. Falei, nossa, tô estourado, Jô. Aí bagulho de Facebook, nós se ilude, vai, 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 vai. E os números subindo, os números subindo, aí vem vindo. Outras músicas, depois da Passei Sorrindo, veio aquela Passa Devagar. Os caras já tava na Kondzilla, já fez um clipe, já tava na GRC, os caras fez um clipe com a Kondzilla, tá ligado? Depois já veio mais uma pancada de músicas, mano. Mó viagem, cara.